Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bem-vindos à reta final do nosso conteúdo. Nós estamos chegando nas nossas últimas aulas. O último assunto que nós temos para abordar são os sistemas reprodutores. E a começar pelo sistema reprodutor masculino, tem que começar por algum deles, lógico, para inaugurar, sim, finalmente, a nossa grande corrida final até o nosso objetivo, que é a conclusão desse semestre. Então, sem mais delongas, vamos aos fatos. Essa figura na imagem se trata do deus Priapus. Ele é o representante do panteão grego da virilidade e da fertilidade. Todas as estátuas gregas são representadas com os corpos nus, nós já abordamos isso em outra oportunidade, uma questão de culto ao corpo, que era realizada na maneira cultural dos gregos. E o que chama atenção é o pênis bem visível, tamanho avantajado, justamente para simbolizar a virilidade e a fertilidade. Bom, como que a gente vai abordar o sistema reprodutor masculino? O feminino também nós vamos abordar da mesma maneira, mas enfim, estamos falando masculino hoje, a gente vai dividir entre os órgãos que estão na cavidade pélvica, os órgãos internos do corpo, e os órgãos que estão fora da cavidade pélvica, que estão para fora do corpo, são os órgãos externos. Os órgãos internos nós temos os testículos, os epidígimos, os canais diferentes, as vesículas seminais, a próstata e a uretra, que nós vamos ver daqui a pouco com um pouco mais de detalhe. E os órgãos externos nós temos basicamente a bolsa escrotal, também chamada de escroto, aonde ficam os testículos e o pênis, com as suas divisões, que nós também vamos ver em seguida. Ok? Então, falando dos órgãos internos, aqui nós temos duas imagens. A imagem da esquerda, ela é uma imagem em perfil esquerdo, num corte sagital mediano. E a imagem à direita é uma imagem em perfil posterior, onde nós vemos em corte coronal. O que nós podemos observar aqui com relação aos órgãos internos? Os testículos ficam na bolsa escrotal. Os testículos são as gônadas, ou seja, são glândulas que produzem os hormônios, a testosterona, como nós havíamos falado anteriormente, mas também são órgãos onde os espermatozoides são produzidos. O que nos leva à imagem de ao lado. Se você observar, existem pequenos canais, chamados túbulos seminíferos, onde os espermatozoides são produzidos aqui dentro. As células que produzem espermatozoides estão se dividindo o tempo todo, ou seja, os homens produzem espermatozoides o tempo todo. Lógico, a partir da puberdade. Até a puberdade não há produção de espermatozoides. Eu tenho as células produtoras, mas elas ainda não estão se multiplicando e maturando para produzir os espermatozoides. Vou atingir a puberdade, esse mecanismo é iniciado, e aí eu vou produzir espermatozoides até o dia da minha morte. Isso é estimulado, com certeza, pela produção do hormônio testosterona. Nós já havíamos falado que os hormônios sexuais estão diretamente ligados à atividade do seu sistema reprodutor. Então, baixas taxas de testosterona podem produzir algum nível de infertilidade. Bom, os espermatozoides, gente, são uma coisa. O líquido seminal, ou simplesmente chamado de esperma, é outra coisa. O líquido serve para o espermatozoide nadar por ele. Daqui a pouco eu preciso usar uma imagem um pouco mais aproximada do espermatozoide. Vou ver o mecanismo que ele utiliza para fazer essa natação, fazer essa movimentação. Ele é um nadador, ou seja, ele precisa de um ambiente líquido para poder se locomover. E esse líquido, o líquido seminal, ou esperma, é produzido em várias partes do nosso sistema reprodutor. Uma parte, em torno de 15%, é produzido nos testículos. Porque já precisa ter algum líquido para esse espermatozoide poder nadar. Então, ele é produzido aqui no tubo seminífero. Vai ficar nadando por aqui. E ele vai migrar para essa estrutura que está presa em cima do testículo, que são os epidídimos, né? O epidídimo direito e o epidídimo esquerdo. Você pode ver aqui na imagem de corte sagital. Tem o testículo e em cima dele o epidídimo. O epidídimo também tem canaisinhos onde os espermatozoides vão ficar armazenados e vão ser maturados. Por que dessa maturação? Porque a jornada que o espermatozoide precisa fazer, ela é muito longa. Se eu fizesse uma analogia e comparasse um espermatozoide a um ser humano, seria... A viagem que ele tem que fazer do epidídimo até o óvulo, eu nem disse ir para fora do corpo do homem, eu disse até o óvulo, né? No caso de ocorrer realmente uma fecundação, seria equivalente a um ser humano começar a sair nadando do Porto de Santos em direção à África e chegasse em Angola. Ou seja, é uma viagem extremamente longa, dadas as proporções. Então, para essa jornada muito longa, ele precisa de muitos nutrientes. E para essa maturação dos espermatozoides, é como se ele estivesse armazenando esses nutrientes para essa longa jornada que ele precisa. Ok? E, como eu disse, nós produzimos espermatozoides 24 horas por dia, então eles são armazenados nos epidídimos. Lógico, quando a demanda é maior, a produção é maior, mas ela nunca cessa. A demanda é menor, a produção é menor. Mas, como eu disse, ela não para em momento algum. Então, eventualmente, se houver uma sobrecarga no epidídimo, se ele estiver sobrecarregado, isso precisa ser eliminado de uma maneira ou outra, você querendo ou não querendo. Isso, na adolescência, é muito mais comum por causa daquela bomba hormonal que nós estamos tendo no corpo. Podia ser chamado polução noturna. É quando ocorre uma ejaculação involuntária, durante a noite, o seu corpo está eliminando esse excesso de espermatozoides que estão sendo produzidos. Porque a safra nova está vindo aí e a produção não para nunca. Ok? Nunca exagerei. Lógico, quando a pessoa morre, a produção acaba parando. Então, o espermatozoide é produzido no túbulo seminífero, lá do testículo, migra até o epidídimo, fica lá maturando, armazenando nutrientes, e depois, quando for necessário, quando ocorre a ejaculação, ele é. Lógico, tudo isso são túbulos musculares, então eu tenho contração desses túbulos musculares para fazer esse líquido seminal fluir. E ele vai subir para um canal deferente, que sai do epidídimo e vem até a próstata. Então, você pode ver aqui no perfil, ele sai do epidídimo, pela lateral da bolsa escrotal, por cima da bexiga até a próstata. A vasectomia, sobre uma questão de curiosidade, é justamente a secção desse canal deferente. Se você olhar a posição dos testículos na bolsa escrotal, você vai perceber que o canal deferente está bem na lateral. Então, tem o testículo aqui, aqui fica o canal deferente. E aqui, bem aqui, fica a parede da bolsa escrotal. A bolsa escrotal está aqui assim. Se você, muito delicadamente apalcar, você vai sentir o seu canal deferente. Então, é feito uma incisão de 2 milímetros, é seccionado o canal deferente, e aí, os espermatozoides não têm mais como passar. Então, você vai continuar tendo ejaculações, só que elas não têm espermatozoides. Porque, como eu disse, só em torno de 15% do líquido seminal é produzido nessa região. Todo o resto é produzido mais pra frente, depois que foi feita a secção do canal deferente. Ok? Bom, uma cirurgia que é feita com anestesia local e você volta pra casa andando logo em seguida. Não é necessário a internação, ele é bem simples de ser feito. Então, o canal deferente, como eu disse, ele vai até a próstata. A próstata está sendo esse órgão que fica abaixo da bexiga e vai controlar se vai passar o esperma por aqui ou a urina. Parte, boa parte do sêmen é produzido nessa região. A própria próstata em si produz um pouco do líquido, mas boa parte dele, eu diria que praticamente 80% do líquido seminal é produzido nessa região, principalmente na vesícula seminal. nas glândulas de Cooper. Inclusive, na aula do sistema endopera eu não escrevi errado, por favor, corrijam lá. É Cooper, C-O-W-P-E-R. Depois eu vou mandar a informação direitinho pra vocês. Eu escrevi com K. Aquilo lá é outra coisa. Por favor, me pergunte. Eu vou corrigir, inclusive, naquela aula. Então, 80% do sêmen é produzido aqui na vesícula seminal em conjunto com a próstata. Ou seja, se eu cortar o canal deferente dos dois lados, os espermatozoides não vão chegar, mas você vai continuar ejaculando, só que sem espermatozoides. É um tiro de festim, como a gente diz no popular. E uma curiosidade aqui, as pessoas costumam me perguntar, professor, tá bom, mas eu vou ejacular menos. Tem uns caras que se preocupam com a quantidade de esperma ejaculado. Não tem nada a ver, mas é uma coisa pessoal, a preocupação pessoal de alguns caras. Então, a boa notícia pra esses caras é que como você não tá enviando mais parte desse líquido seminal vindo lá do testículo, a próstata e as vesículas seminais elas vão produzir uma quantidade maior de líquido. Ou seja, o camarada que faz a vesectomia ele começa a ejacular muito mais do que ele já ejaculava antes. Só que sem espermatozoides. Assim, isso é importante pra você, então você pode ficar tranquilo. Ok? Bom, como eu disse, a próstata controla o fluxo ou de urina ou de esperma e aqui atrás estão as vesículas seminais na região posterior da bexiga que produzem boa parte do líquido seminal. E aí, esse sêmen é conduzido para a uretra a partir do momento que sai da próstata eu tenho a uretra e bem aqui embaixo se você olhar bem abaixo da próstata nessa curvatura que a uretra faz pra frente na imagem, em perfil não aparece mas aqui aparece só tem as glândulas, desculpa, a glândula bulbo-uretral. ao finalzinho do sêmen é produzido aqui do líquido seminal 15% aqui mais 80% aqui dá 95% então os últimos 5% são produzidos aqui na glândula bulbo-uretral. E eventualmente essa glândula bulbo-uretral ela pode ela pode secretar essa parte do líquido seminal antes de ocorrer a ejaculação primeiro pra lubrificar e desobstruir todo o canal da uretra e também pra alterar o pH pra subir pra manter alcalino porque a urina ela é muito ácida então ele vai dar uma limpada e ao mesmo tempo vai lubrificar e deixar o canal aberto pro líquido seminal poder sair durante a ejaculação. às vezes durante a relação sexual ou mesmo antes dela acontecer durante o estado alto de excitação você até percebe que tem um pouquinho de líquido saindo na ponta transparente e tal é justamente essa glândula bulbo-uretral que produz essa secreção pra abrir o canal pra manter lubrificado e acertar o pH ok? bom quanto aos órgãos externos não tem muita coisa pra gente falar mas assim tem alguns detalhes bastante interessantes que a gente precisa comentar eu tenho essa região desculpa deixa eu voltar na parte aqui eu tenho essa região que é chamada de corpo do pênis e a extremidade que é chamada de glândula ok? as palavras não aparecem aqui mas eu tenho o corpo do pênis e aqui a glândula a glândula é onde tem as terminações nervosas a maior concentração de terminações nervosas a parte mais sensível do órgão principalmente na parte posterior ok? o pênis é recoberto por uma camada de pele chamada prepúcio que quando ela não se retrai suficientemente durante a ereção é necessário remover a tal de operação de fimose que vocês ouvem falar tanto ok? então o que é? a remoção desse prepúcio desse excesso de pele que está dificultando o aparecimento da glândula durante uma ereção mas lógico isso se houver incômodo caso você tenha uma ereção esse prepúcio não retraia mas mesmo assim você não tem incômodo não há interferência alguma não tem problema você não tem necessidade de remover a não ser que você queira por uma questão estética ou até de sensibilidade você pode fazer mas se não interfere se você não sentir dor ou prejuízo algum durante isso não tem problema você ter o prepúcio isso é uma questão de vai cair mais para uma questão de estética só lembrando a região na borda do prepúcio com a glande acumula muita sujeira então é necessário uma higiene muito maior nessa região do que no resto do órgão genital só lembrando o segundo câncer que mais mata no Brasil o que mais mata homens é câncer de pênis só perde para câncer de pulmão por conta de de cigarro e câncer de pênis está diretamente ligado à falta de higiene tudo bem e como eu havia comentado aqui temos a bolsa explotar alguns testículos na parte de dentro simplesmente você pode chamar de escroto para a gente entender um pouco mais o mecanismo como é que ocorre a ereção o pênis como eu havia dito antes a gente tem a parte do corpo e a parte da glande e nessas estruturas nessa parte eu tenho músculos diferenciados que são porosos ou seja esses músculos eles podem se encharcar de sangue aumentando o volume desses músculos e aumentando a rigidez desses músculos são músculos como se fossem esponjinhas que vão encher de sangue e alterar tanto o tamanho quanto a sua consistência então aqui nós temos um pênis e um corte como se representa flácido então está em corte coronal então estou vendo aqui dois músculos laterais em rosa mais claro que são os corpos cavernosos você pode olhar aqui no corte isso aqui agora é um corte transversal um corte axial onde você vai ver bom, está representado aqui no desenho dá para ver o corte aqui os dois corpos cavernosos boa parte do volume do pênis quem faz parte são os corpos cavernosos e eu tenho um outro menor que fica na base do pênis em volta da uretra chamado corpo esponjoso e esses três músculos vão se encher de sangue esse sangue vai ficar retido ali por um tempo e você vai ter a ereção só lembrando o sangue circula por esses músculos o tempo todo eles precisam de abastecimento não precisam dessa nutrição do sangue precisa carregar os metabólicos para fora de lá o que vai gerar uma ereção é você ter um fluxo maior de sangue entrando no pênis do que um fluxo de sangue saindo você também não pode encher esses músculos de sangue e reter esse sangue lá ele vai coagular isso vai gerar uma necrose aliás aqui precisa ser feita uma ressalva se você é daqueles cara machão bate no peito e fala eu dei 10 sem tirar você é um tremendo mentiroso porque se você tiver uma ereção ininterrupta por mais de duas horas o seu pênis começa a necrosar aí você precisa de um período de latência para o sangue recircular para você ter outra ereção você pode falar eu dei várias assim uma depois da outra mas não ininterruptamente aí tudo bem você fala foi direto uma atrás da outra isso é impossível se o pênis teria apodrecido ele teria caído por conta disso ok então você iria adotar em mandar mais sangue para o pênis do que fazer com que o sangue saia e aqui tem uma curiosidade que também costumam me perguntar bastante onde é que entra a história do Viagra isso daqui o Viagra ele não provoca uma ereção você pode tomar cartela inteira de Viagra e assistir jornal nacional que nada vai acontecer a não ser que você tenha se ela ou matara pelo William Bonner não sei enfim você precisa do estímulo para ter uma ereção normalmente como você teria o que o Viagra faz é permitir que você prolongue essa ereção porque ter a ereção até que é um mecanismo razoavelmente simples você manter essa ereção por um tempo para conseguir ter uma relação sexual satisfatória é que é a parte difícil é o que o Viagra corrige caso não consiga porque em geral isso está ligado ao problema circulatório e ele corrige isso daí ok então como eu disse ele não provoca ereções ele só prolonga ou mantém essas ereções ok justamente interferindo nesse fluxo de sangue e enfim a imagem do espermatozoide nadando como você pode ver ele tem um corpo celular que é a cabecinha dele aqui onde estão o código genético que vai ser transmitido para dentro do óvulo para formar o bebê todos os nutrientes estão por aqui as organelas que produzem energia e aí tem um flagelo na cauda que vai fazer com que ele tenha movimentos natatórios aqui à direita uma imagem de microscópio ótico comum com vários espermatozoides nadando ok você pode perceber ele não tem bússola nem GPS ok como ele consegue chegar no óvulo isso nós vamos ver na próxima aula quando for abordar o sistema reprodutor feminino tudo bem mas você pode ver ele é unidirecional ele vai nadando sempre para frente se por acaso ele desviar para o lado ele começa a nadar para o lado ok ele não dá marcha ré como a gente fala ele nada sempre para frente lógico aí você pode ver se esse espermatozoide tiver com uma cauda mais curta ele vai nadar mais lento se for uma cauda muito longa um flagelo muito longo ele vai ficar muito pesado ele vai nadar mais lento se o flagelo for torto ele vai ficar nadando em círculo então todas essas alterações podem indicar no caso eu ache no microscópio muitos desses espermatozoides com flagelos estranhos ou corpo celular muito grande ou muito pequeno isso pode indicar que ele não nade direito e isso pode indicar infertilidade ok você tem relações normais com atividade normal ejaculação normal mas os espermatozoides que você está ejaculando tem algum problema de movimento ele pode gerar uma criança mas ele vai ter dificuldade de enxergá-la tá estou aí só citando alguns exemplos de infertilidade mais comuns ok como eu disse o assunto é curto não tinha muita coisa para falar porque o pesado mesmo vai ficar para a próxima aula quando nós vamos falar de reprodutor feminino ok celebre a vida principalmente as pessoas que você ama se cuide fique em casa porque ainda não passou a gente está começando a pensar que em voltar à atividade normal porque a coisa está no pico finalmente chegamos no pico da coisa e vamos em frente a gente se vê na próxima aula abraço a todos e aí Obrigado.